agora eu vou falar uma coisa para vocês chega em casa essa hora agora para vocês ver o que vai acontecer alguém tem hora ai, que hora ai meu irmão, por favor doze e vinte meia noite e vinte a gente está aqui, quase uma hora da manhã a gente está aqui, o João Pessoa está ali, olha está ali, olha eu amo o Jampa ali, olha no meu relógio, no meu relógio é quatro horas que hora é? quatro horas rapaz, chega em casa agora Tiringa está bem bonzinho com vocês filma aqui para nós, por gentileza quatro horas da tarde galera, que hora é essa ai? quatro horas, a gente saiu de casa, aliás a gente não, ele saiu, que horas você saiu de casa? eu sei lá, seis da manhã esse menino pediu dinheiro para falou que ia tomar um carro, espera ai, pois não moça pode continuar, eu tenho que gravar um vídeo com você, para você mandar um valor para o meu tio que ele é muito bom, então não Tiringa essa hora está no segundo chão é, foi certo na verdade Tiringa está bem assim com esses dois figuras saíram de manhã pedindo dinheiro para tomar um café ai eu fui dar sem conta, ele falou não, não dá não, quanto foi, quanto foi? me deu mil real e ainda não deu e se fosse mil meu com mil teu? com mil da irmã de tu, hein? dá uma três mil vai dormir ai a sorte galera, que eu cheguei aqui, está esse casal aqui ó e vocês iam fazer o que se a gente não chegasse? não, ai, ele ia dormir lá em casa disse que já estava até o quarto, já estava preparado e o quarto dele? e com tronco eu vou falar com Tiringa que você está vivo agora eu não estou vivo não vou falar com Tiringa que Tiringa está vivo agora eu não estou vivo não eu só vou falar uma coisa para vocês tem um provérbio tem um provérbio olha, olha olha, olha qual é o provérbio? qual é o provérbio? tem um provérbio que fala que de bebo não tem dono não tem um provérbio eu já me orei tem dono o que? de bebo não tem dono não eu estou mais são agora de que? de bebo não tem dono não pode bater um banho eu não carguei hoje tomar banho, tomar banho ai só toma banho quando caga agora eu vou falar uma coisa para vocês olha, meia noite qualquer bicho já, não é isso? já é quase doze e meia de madrugada tem um caranguejo ai caranguejo caranguejo tem a milhadeira da praia caranguejo bota uma dose para nós caranguejo nós bebe? se botar uma dose de caranguejo parceiro é parceiro mesmo viu parceiro é parceria mesmo caranguejo ai eu bebo caranguejo é bem sério tu bebeu alguma hoje? já bebeu hoje? caranguejo 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 eu mesmo não bebi nenhum até agora você está bebo você você está bebo quem que está bebo? e tu? eu estou de boa eu não bebi bebo não onde é que a gente está? onde é que a gente está? aqui aonde? aqui a gente está aí aonde? Serra Talhada eu estou na casa de casa e onde é a casa de casa? que cidade? aqui qual o nome daqui? sei lá aqui galera a gente está em João Pessoa Paraíba Brasil e quem não gostar? ah tudo que foi eu tudo que foi eu o Tonho agora fala tu acha que nós ia acertar chegar em casa se nós não pega aquele livro com essa boa parada era só ligar o GTS agora é contigo para vocês olha a galera todo mundo ai olha tudo fã meu tudo meu ai é fã não ou não ai galera? é é bate palma é só aperta não bate nem palma é não ia bater palma pode bater um banho na lagoa quem? Toi? na lagoa ali oxe eu estava tomando banho e sai moeda do suor bater no banho e moeda do suor eu estava tomando banho e moeda do suor você não estava batendo banho você estava morrendo bora bater no banho bora assiste direto já vi esses caras estou em caninha é só o nome está dormindo é ou não? não eu sou eu beber nós não bebe não e vai ficar pesado oi claro claro é com a gente é e vocês três é com a gente senta aqui senta aqui e nós tiramos serra branca serra branca é 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 se você chegar perto ele vai querer cheirar a tua biota é é olha o pacote senta aqui meu mas eu senta considera o negro velho você está é bebo porque você não não estou me exemplo que nem eu porque você não estou me exemplo que nem eu que não bebo ele é fé meu é é e você vamos dar um rolê na areia na areia bora 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 Consegui nem te levantar, pô! Só a minha camisa, não precisa! Dá a mão aí! Eu disse a você, de repente! E dá a mão! Você vai pegar a mão da porra! Eu mesmo! Espera aí! Epa! Deixa eu te levantar! Deixa eu te levantar! Vai quebrar as pontas aí, Duque! Vai quebrar o chifre, Tomás! Fica a deixar o chifre aqui! Já pensou a lembrança aí? Ei, ei! Deixa eu levantar, meu amigo! Deixa eu levantar, meu amigo! Não! Eu vou ficar aqui mesmo! Deixa eu te levantar aqui! Ei! Acaba a roupa, miserável! Tudo para me derrubar na areia! Vou levantar, meu amigo! Leva para casa! Miserável! Bebinha essa peste! Bebinha! Tudo! Tudo! Aí, não! Eu tento levantar a peste! Vou levantar, meu amigo! Eita, bicho! Olha, eu vou ficar sem mais areia do que dinheiro! Oh, oh! Agora eu vou falar uma coisa para vocês! Deixa eu levantar, meu amigo! Deixa eu levantar, meu amigo! Deixa eu levantar! Agora está bonito para você! É, Pelipirinha! É, Pelipirinha! Tu vai ganhar um milhão para não sair da pobreza! Eu vou levantar! Vou levantar, Toi! Deixa eu te levantar! Deixa eu te levantar! Tu não está aguentando, não! Deixa eu te levantar! Deixa eu te levantar! Deixa eu te levantar! Deixa eu te levantar! Eu vou levantar! Eu vou levantar! Eu vou levantar! Ei, Pelipirinha! Vai amanhã! A bala. Vai. Ei, Tonho, não vai, porra. A bala. Ó, 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 ó. Meu Deus, eu sei no chão. Eu liguei. Pera aí, pera aí. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem lá. Vem, vou para casa. Eu não... Meu amigo, uma coisa que é lado da porra, Tonho. Ó, eu estou aqui na parte. Essa porra, Tonho. Me derrubou? Eu vou, Tonho. Mas já está na casa de Ricardo? Eu vou, Tonho. Tu me derrubou. Tu está bem, velho? Cadê o meu chinelo? Ah, você me derrubou. Levanta, Tonho. Oh, miserável. Vamos lá ver, filhão. Bora, pera aí, pera aí. Deixa eu pegar as coisas do bolo para vocês, senão vocês vão perder tudo. Dinheiro, eu tenho dinheiro aqui, ó. Eita, perda. Perde meu, serve lá. Perder o quê? Serve lá. Aqui meu dinheiro, aqui. Eu vou dormir. Ricardo. Ricardo, eu estava sonhando. Ei, cara. Olha onde tiringa está vindo ali, olha. Tiringa vindo ali, olha. É bom. Eu estou aqui, irmão. Levanta meu amigão, bora. Vou te ajudar. Cadê o que é? Minha mãe, você sabe. Bora, Tonho. Olha que cachaceiro é bicho de filha, viu? Bora, bora, bora. Bora para casa. Cadê minha cachaceira? Que louco. Olha que cachaceira. Vai para casa. Aqui é atacado? Olha que cachaceira. 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 Levanta, Tonho. Deixa eu te ajudar. Oh, miséria. Vamos jogar uma capoeira. Bora, bateu a capoeira. Que desgraça? Bora. Aquele ful, aquele ful que tu sabe dar. Achei. Vai. Aê. Calma. 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 É o fute! Isso aí para mim é um alcoólatra! Olha o chinelo dele! Tu para mim é um alcoólatra! O ratão é doido! Alcoólatra! Vamos embora para casa! Vamos para casa! Bora! Bora para casa! Bora para casa! Vai para lá! Vai para casa! Vem cá! Vem cá! Para casa!